A polícia militar prendeu drogas na região conhecida como Morro do Cemitério em mais uma ação na cidade de Teófilo Antônio. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantônio Pesso. É a polícia da ISEC trabalhando também, né? O GEPA, né, Fantônio? Muito bem, Nicometes. Esse é o segundo melhor GEPA de Minas Gerais no ano de 2024. A equipe ontem fazia o monitoramento de pessoas suspeitas de movimento com tráfico de drogas no Morro do Eucalipto quando identificaram três pessoas e decidiram... Como é que é, Vitor? Ah, no Morro do Cemitério. Vitor tá me corrigindo aqui. Foi no Morro do Cemitério. Então, a equipe do GEPA fazia o monitoramento no Morro do Cemitério de pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes e aí a equipe comandada pelo Sargento Mecael decidiu fazer a abordagem. Só que, infelizmente, os três suspeitos conseguiram fugir pelos escadões, mas largaram pra trás uma sacola. E o que tinha dentro dela, Nicometes? São aí as porções de substâncias semelhantes a cocaína, maconha, pedras de crack. Tudo isso será analisado para confirmar se realmente é ou não é substância entorpecente, além de uma porção em dinheiro. E o importante é que os três suspeitos que fugirem, embora tenham fugido, foram identificados e em breve serão presos, serão levados à delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas, uma vez que, segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo criminoso muito conhecido aqui em Teoflotone. E, Nicometes, nós estamos produzindo, inclusive, a matéria a respeito dessa ocorrência do GEPAR e também a outra, em que um adolescente pulou do barranco para tentar escapar da apreensão em flagrante. Então, logo mais no MG Record, mais detalhes dessas duas ocorrências, é a polícia trabalhando em todos os pontos de Teoflotone e Nicometes para dar paz e tranquilidade à população. Paz e tranquilidade à população de Teoflotone, morro, cemitério, região, toda aí. Nosso amigo Micael, um abraço para o sargento Micael. Alô, Mica! Tamo junto, garoto!